Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sucritas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, Timor-Leste está novamente livre de casos de Covid-19 depois do último doente ter recuperado. O boletim atualizado de dados do Ministério da Saúde mostra que o único paciente infetado já não está no centro de isolamento de Veracruz. Leva-se assim para o 25 o número total de doentes recuperados desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, há ainda 548 pessoas em quarentena em instalações do Estado e mais de 202 em autoconfinamento em casa. Grande parte são pessoas que entraram pela fronteira terrestre ou em voos no início deste mês. As autoridades de saúde realizaram até o momento mais de 5 mil testes, estando ainda 221 pessoas à espera de conhecer o seu resultado. Desde o início da pandemia, Timor-Leste registrou um total de 25 casos, já todos recuperados. Recorde-se que o país está até o 4 de setembro em estado de emergência, com restrições desde o início da crise sanitária. A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 770 mil mortos e infectou mais de 21,7 milhões de pessoas em todo o mundo. A Comissão do Plano de Recuperação Econômica viu terminar o seu mandato com a publicação de 75 recomendações para recuperar a economia nacional. O presidente da Comissão de Elaboração do Plano de Recuperação Econômica, Rui Gomes, e a sua equipa entregaram na segunda-feira ao primeiro-ministro o Plano de Recuperação Econômica pós-Covid. Assim, com a entrega do plano, termina a missão desta comissão. Segundo Rui Gomes, o plano é composto por 75 recomendações, cujo foco centra-se no bem-estar das pessoas. Neste momento, a Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação do Gabinete do Primeiro-Ministro está a fazer os ajustamentos das medidas, primeiramente os indicadores como as atividades e o orçamento, o documento da primacia ao bem-estar das pessoas, saúde e educação. Rui Gomes salientou ainda que neste mês serão implementadas as medidas de recuperação econômica. Este compromisso tem como objetivo central garantir a recuperação da economia até dezembro, antes mesmo da execução da OG para 2021. No plano da recuperação econômica, projetamos um teto fiscal do OZE de 2021 na ordem de 1,8 mil milhões de dólares, dado que este orçamento visa recuperar a economia nacional. A maior fatia deste orçamento incidirá nos setores como o da agricultura, educação, saúde e água potável. Estamos a pensar de que forma é que estas medidas podem contribuir para o negócio e o rendimento das pessoas. Devemos garantir às empresas que não fizerão as suas atividades e continuarão a criar emprego. A Comissão de Elaboração do Plano de Recuperação Econômica, criada em junho passado, tem como missão elaborar o Plano de Recuperação Econômica pós-Covid. Esta comissão foi liderada pelo ex-ministro das Finanças, Rui Gomes, em parceria com Rui Maria de Araújo, Manoel Vó, Carlos Saki e Berta Montalvão. Cerca de 163 famílias da Pata Leste de Dili receberam apoio alimentar do PNOT, Banco Asiático de Desenvolvimento e dos governos japonês e timorense. Ao todo, 163 famílias, entre as quais pessoas com deficiência, órfãos, idosos e pais solteiros, oriundos do suco de benuno no posto administrativo de Metinaro, receberam na quinta-feira cestas de bens alimentares. A oferta surge no âmbito da cooperação entre o PNUDE, Banco Asiático de Desenvolvimento e os governos japonês e timorense. Esta é a segunda fase de implementação do projeto de apoio alimentar à população, após a primeira etapa ter ocorrido no município de Baucau. A cesta de bens alimentares contém arroz, milo, moedo, legumes, fruta e sal. Em relação ao arroz, milo e feijão, estes produtos foram fornecidos pela lousa dos agricultores, quer dizer, mais de 100 agricultores locais. Já as frutas e legumes são fornecidos diretamente pelos agricultores locais. O objetivo deste projeto visa multiplicar o seu impacto de estímulo econômico através da aquisição de todos os componentes necessários a nível interno. Através da concessão de excessos de bens alimentares, estão a apoiar os rendimentos dos agricultores em Timor-Leste. O nosso objetivo é fazer chegar o apoio não apenas a 225 mil beneficiários provenientes dos municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Oikusi e Dili, mas também aos agricultores locais e os fornecedores. O projeto é financiado pelo governo do Japão ao abrigo do Fundo de Resposta à Catástrofe da Ásia Pacífico do Banco Asiático de Desenvolvimento no valor de 1 milhão de dólares e 105 mil dólares concedidos pelo PNUD. Este projeto ajudará cerca de 25 mil beneficiários nas áreas mais vulneráveis de Dili, Baucau, Bobonaro, Covalima e Oikusi. A distribuição decorrerá durante os meses de agosto e setembro deste ano, cujo alvo é cegar a 5 mil pessoas por cada município. A iniciativa é fruto da cooperação estreita entre o PNUD, o BAD e o governo timorense. O primeiro-ministro português manifestou toda a confiança política na ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A governante foi alvo de críticas devido a uma entrevista que zerou polêmica no tema dos casos de Covid-19 em lares de idosos. Não vale a pena pedirem a demissão de membros do governo, porque quando eu não tiver confiança em algum membro do governo, eu resolvo o problema. Agora, eu tenho toda a confiança na senhora ministra Ana Menos Godinho, no trabalho excepcional que tem vindo a fazer, a enfrentar as situações de proteção do emprego, de criação de N novas prestações sociais para responder a situações de pessoas que, no grau de informalidade liberal que existe, infelizmente, em grande dimensão na nossa sociedade, não tinham qualquer tipo de proteção, ou pessoas que achavam que a segurança social era uma coisa que os havia de preocupar quando chegasse a idade da reforma e que não fizeram também os descontos que deviam ter feito. E fomos encontrando, e ela em particular foi engordando, formas de responder a estas diferentes situações. Em Portugal, a rotina do padeiro António Pinto de Mora alterou-se desde que tem Covid-19. Antes levava o pão à casa da população, mas agora é a sua porta que lhe deixam o aviso e o pão fresco. Conseguimos passar cinco meses aqui no nosso concelho sem ter casos positivos. E, de facto, numa semana, posso dizer, ontem era 42, acho que são mais quatro, 46 casos positivos, o que, de facto, uma população de 2.500 pessoas é um número enorme. Felizmente que os casos que apareceram ontem são casos que já resultavam de contactos e tinham a ver com o ambiente familiar de pessoas que já estavam infectadas, o que eu disse que as coisas podem começar a ter algum controle em termos das fontes de contágio, mas, de qualquer maneira, é muita gente. É muita gente e estamos todos muito preocupados, muito angustiados, mas estou a crer que o povo de Mora é um povo forte, é um povo que sabe estar e esta situação irá ser resolvida com alguma rapidez. Começámos a constatar logo no primeiro momento foi que, conforme as pessoas iam ficando em isolamento, sejam positivos ou não, mas que têm cumprido o isolamento, as pessoas não tinham quem lhe fosse buscar os bens de primeira necessidade, porque as pessoas de quem se podiam valer também já estavam em isolamento ou tinham algum receio. E então houve esta necessidade de pormos mão à obra, trabalhámos junto da Câmara Municipal para percebermos o que é que podíamos fazer em conjunto, caiu-nos a nós esta parte de recolher as listas de compras das pessoas, as pessoas contactam-se juntas, recolhemos a lista de compras, vamos entregar a lista de compras junto das duas superfícies comerciais que estão abertas e eles fazem-nos o favor de recolher os produtos das prateleiras. Nós, de seguida, passamos na superfície comercial, trazemos os produtos e vamos entregar a casa das pessoas e acabamos sempre por dar uma palavrinha de conforto, de apoio, de perceber como é que as coisas estão. Faltavam pão, água, essas coisas, não é? Água, portanto, e comida, não é? Porque tínhamos aqui, temos aqui o armazenamento, mas não dá para tudo, não é? Porque já estou aqui há oito dias. Os meus filhos, assim que eu tive que fazer positivo, foram logo fazer o teste, deram o negativo, mas tenho que estar em quarentena. Tenho que estar em quarentena e estamos todos aqui em casa. Estou fechado no quarto e de um lado e eles estão na outra parte da casa. Como se costuma dizer, cá no Alentejo, em casa de Ferreiros, peito de pau, acontece que estávamos sem pão e estávamos habituados a ter o pãozinho do dia, uma vez que tínhamos a padaria. Agora, o que acontece? O António Maria, que era quem fazia a distribuição do pão, ficou em casa e não havia como termos pão em casa, uma vez que estamos aqui de quarentena e que não pudemos sair. Mas sem pão é que ele não pode... Não, por exemplo, é que não podíamos ficar. Um alentejano que se preza, ainda por cima padeiro. E ainda por cima padeiro. É claro que estávamos habituados ao pão, é um bem essencial, e pronto, e tínhamos que arranjar maneira de termos o pãozinho em casa, como estávamos habituados. Pronto, é devido à junta de freguesia e até algumas pessoas que voluntariamente fazem o favor de nos trazer, quando vão buscar o deles, e assim se resolveu a situação. Enquanto isto estiver assim, não há outra forma, não temos maneira de sair de casa. Neste momento temos aqui um foco enorme, com a possibilidade de transmissão muito mais acentuada. Foram tomadas medidas suplementares em todos os lados da necessidade do Conselho para evitar que o bicho, portanto que o vírus, chegue aos lados da necessidade, o que de facto seria uma catástrofe maior. Havia visitas, mas através do vidro. E depois através do telefone, falavam com os familiares. E agora já não há também sequer a trabalho? Nem essas já existem, portanto temos os portões fechados, só entram as pessoas estritamente necessárias para o serviço, ou para entregar os alimentos, ou fazer qualquer tipo de manutenção. O resto mantém-se tudo encerrado. Já começaram hoje a fazer os testes aos colaboradores do centro do LAR e vão na quarta-feira, porque nós também temos uma unidade de atividades continuadas, vão fazer aqui também o teste quer aos colaboradores, quer aos utentes. Isto exatamente para tentarmos por todos os meios que a situação não se agrave, porque ela é realmente bastante grave aqui e embora. Neste momento, nós temos 10 casos ativos na freguesia do Ciborro, portanto começou sensivelmente há 3, 4 dias, que se começaram assim a saber da existência de casos. E neste momento, temos então estes 10 casos ativos. Somos uma população mais envelhecida, somos cerca de 600 e qualquer coisa habitantes, agora também não tenho aqui preciso mesmo exatamente o número de habitantes. pelos censos de 2011, é de 714, mas atualmente somos menos do que isso, 600 e qualquer coisa por aí. O Ciborro é uma terra de passagem, de paragem, onde passa muita gente com a questão agora da Estrada Nacional 2, com... Portanto, pode ser e pode não ser. Está-se a apontar para que seja, mas também pode não ser. Isto passa aqui centenas de pessoas todos os dias, portanto nós... Eu não posso afirmar que seja. Os entendidos na matéria estarão a avaliar e depois darão o resultado final, se assim, pronto, se verificar mesmo essa situação. O Macau emitiu alerta de risco máximo para tufão quando está a ser atingido pela pior tempestade do ano. Este fenômeno natural obrigou pelo menos 122 pessoas a procurar refuso em abrigos de emergência. As autoridades suspenderam transportes públicos, ligações marítimas e aéreas depois de terem avisado para o risco de inundações graves na região. O tufão estava a cerca de 50 km de Macau quando foi emitido o sinal 10. De acordo com os serviços meteorológicos de Macau, o vento poderá cegou a atingir ou exceder os 118 km por hora, acompanhado de rasadas fortes. Um total de 122 pessoas procuraram abrigo nos 17 centros de acolhimento de emergência de Macau. As autoridades apelaram, entretanto, à população para evitar deslocações desnecessárias e suspenderam a travessia nas pontes. Vários centros de saúde foram também acionados para prestarem apenas serviços de urgência. Macau subiu também o alerta para inundações nas zonas baixas da cidade e anunciou o fecho de 20 parques de estacionamento. Um metro ligeiro desceu de funcionar e no aeroporto há apenas a registrar um voo atrasado, quatro cancelamentos e oito alterações de horário. Nenhum passageiro esteve retido no terminal, segundo a Autoridade de Aviação Civil. Espera-se que ocorreram inundações graves, em especial na área do Porto Interior, onde comerciantes e habitantes locais são normalmente afetados. A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são depois emitidos tendo em conta a proximidade de tempestade. Para este ano, as autoridades de Macau disseram prever quatro a seis tempestades tropicais no território. Algumas delas poderão mesmo atingir o nível de tufão severo ou super-tufão. Desde 2017, dois tufões obrigaram as autoridades a emitirem alerta máximo. Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mancote por Macau desceu prejuízos econômicos no valor de 180 milhões de euros. O Mancote provocou 40 feridos e inundações graves no território. Ao tudo, as autoridades retiraram 5.650 cidadãos das zonas baixas e cerca de 1.350 pessoas recorreram a centros de abrigo de emergência. Um ano antes, o tufão rato causou 10 mortos, 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,32 mil milhões de euros. Angola registrou mais de 31 infecções pelo novo coronavírus e dois óbitos, somando 90 mortes por Covid-19. Entre os novos casos, um foi identificado no Lubango, importado de Luanda. Dois angolanos de 47 e 76 anos morreram, tendo sido dadas como recuperadas outras 35 pessoas nas últimas 24 horas. A nível laboratorial, foram processadas 774 amostras. Frango Mofinde destacou que foi iniciada a descentralização da quarentena, o que permitiu 266 passageiros num voo da transportadora aérea angolana TAC. Angola resiste 1.966 casos de Covid-19, dos quais 90 óbitos, 757 recuperados e 1.209 ativos. Em África, segundo as estatísticas mais recentes, há cerca de 26 mil mortos confirmados em mais de 1,1 milhões de infetados em 55 países. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné-Equatorial em número de casos. Angola resiste até agora 90 mortos e quase 2.000 casos, seguindo a Guiné-Equatorial, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O presidente do Brasil afirmou que o governo vai respeitar o teto de gastos que limita o aumento anual dos orçamentos públicos à inflação do ano anterior. Bolsonaro acrescentou que a economia do país está a reazer. Zair Bolsonaro voltou a defender a agenda de privatizações do governo. Assenta num cariz neoliberal e é baseada numa série de reformas para destravar a economia e equilibrar as contas públicas do país. Disse ainda que vai continuar a apostar na responsabilidade fiscal. O chefe de Estado considerou ainda que a economia do Brasil está a reazer, apesar do colapso observado em diversos setores, devido à pandemia da Covid-19. Bolsonaro acrescentou que o governo deseja o progresso, desenvolvimento e bem-estar da população brasileira. E nós, que perde o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo, nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a resposta da lei fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Após o encontro, o líder da Câmara dos Deputados reafirmou o compromisso com o teto de gastos e com o bom direcionamento dos gastos públicos. Para o presidente do Senado, a reunião serviu para nivelar as informações da Hacienda da Responsabilidade Fiscal que Limita os Gastos Públicos. Dentro dessa realidade, como o presidente falou, nós temos ainda muito a fazer e acho que, de fato, é afirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos, propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara de Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento. Para 2020, enquanto analistas consultados pelo Banco Central apresentaram uma contração de 5,6% da economia, o Banco Mundial e o FMI apresentaram previsões mais pessimistas com uma quebra na ordem dos 9%. O Congresso do Brasil pinta-se de verde em luto pelas vítimas do novo coronavírus. As fachadas dos edifícios do Congresso Nacional pintaram-se de verde em homenagem aos mais de 100 mil brasileiros que morreram vítimas da Covid-19 desde março. A gente, na verdade, teve essa ideia por conta dessa triste marca dos 100 mil mortos, que para nós não é algo que pode passar em branco, não é algo que pode passar só como um número. Na verdade, o Brasil é um dos países que tem mais mortos por coronavírus no mundo e isso precisa ser denunciado, isso precisa chamar a atenção das pessoas aqui, porque são 100 mil mortos que são também em 100 mil vidas, que ficaram para trás, famílias que ficaram sem seus parentes e a gente precisa falar mais sobre isso, justamente porque aqui no Brasil a gente tem um presidente que chamou isso de gripezinha e a gente acredita que esses números em que a gente está hoje estão relacionados a isso. Segundo as autoridades de saúde, o país totaliza agora cerca de 107 mil 4.400 óbitos e 3,4 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da doença no território deixou 11% para os 3,2%. Em relação ao número de recuperados, cerca de 2,5 milhões de pacientes conseguiram superar a doença. Geograficamente, o foco da pandemia está em São Paulo, onde se concentra cerca de 698 mil pessoas diagnosticadas com a doença, registrando aproximadamente 27 mil mortos. Seguem-se a Bahia com cerca de 215 mil casos confirmados e o Ceará que se soma 198 mil infetados. Por último, o Rio de Janeiro com cerca de 191 mil cidadãos infetados. O Brasil conta agora com uma incidência de 51 óbitos e cerca de 1.600 casos da doença por cada 100 mil habitantes. Segundo uma sondagem publicada pelo Instituto Datafolha, 47% dos inquiridos incentam Zair Bolsonaro de culpa pelas mortes devido a Covid-19. Já 11% consideram o chefe do Estado o principal culpado, enquanto 41% acreditam que é um dos culpados, mas não o principal. A pesquisa foi realizada entre 11 e 12 de agosto junto de 2.065 brasileiros de todas as regiões e estados do país. A margem do erro é de dois pontos percentuais. Questionados se acham que o país fez o necessário para evitar o número de mortes, 49% respondeu que não e 24% que sim. Recorda-se que o Bolsonaro tem se mostrado desde o início da pandemia contra as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em todo o mundo. O filho mais novo do presidente brasileiro anunciou que foi diagnosticado com a Covid-19. Num vídeo publicado no Instagram, Renan Bolsonaro afirmou que está a ser tratado com hidroxicloroquina, fármaco defendido pelo Serviço de Estado contra a Covid-19. Até o momento, o presidente Isair Bolsonaro não comentou o diagnóstico positivo do filho. Além de Renan, o próprio Bolsonaro e a primeira dama brasileira, Micella Bolsonaro, contraíram o vírus. Jair Bolsonaro afirma que recuperou graças à cloroquina, fármaco usado no tratamento de doenças como a malária. Contudo, a eficácia contra a Covid-19 é posta em dúvida pela maioria da comunidade científica internacional. Também oito dos 22 ministros do governo brasileiro tiveram teste positivo para a doença causada pela Covid-19. O Brasil totaliza cerca de 108 mil óbitos e 3,4 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. É o segundo país mais atendido pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Cinco meses após a confirmação do primeiro caso, a pandemia ainda não dá sinais de estabilização no país sul-americano. Apesar disso, continua com o processo de reabertura da economia. A pandemia de Covid-19 provocou mais de 760 mil mortos e infectou mais de 21 milhões de pessoas em todo o mundo. A polícia moçambicana proibiu a circulação de pessoas e operações bancárias entre as 18h30 e as 6h30 locais no município de Moeda. O motivo prende-se com o risco de ataques armados. O comando da polícia em Moeda proíbe também o exercício de qualquer atividade comercial entre as 18h30 e as 6h30 locais. O comunicado assinado pela subinspetora Alberto Patricio avisa que irá impor medidas severas a quem desobedecer ao recolher obrigatório. O comando da polícia em Moeda realça ainda que o recolher obrigatório visa facilitar o controle da movimentação populacional na vila de Moeda. Entretanto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma organização não governamental moçambicana, considerou ilegal o recolher obrigatório imposto no município. Existe, pelo contrário, a anulação da medida. Que era o comando geral da PRM, que era o comando da polícia na província de Cabo Delgado, ainda não se pronunciaram sobre o caso. A vila, sede do município de Moeda nunca foi atacada pelos grupos armados, que atuam no norte de Cabo Delgado desde 2017. No entanto, alguns pontos no distrito foram atingidos pelas ações dos grupos. Os ataques de grupos armados já provocaram pelo menos 1059 mortes. Algumas das ações dos grupos têm sido reivindicadas pelo grupo zihadista Estado Islâmico. De acordo com as Nações Unidas, a violência armada nesta província de Moçambique forçou a fuga de 250 mil pessoas de distritos afetados pela insegurança. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto